Bom dia, senhoras e senhores, sejam muito, mas muito bem-vindos de volta aqui ao canal e a mais um Boletim NSS. Hoje, dia 19 de maio, domingão, dia de macarronada e dia de se manter bem informado aqui na Lua NSS junto com a gente. Eu vou trazer aqui agora para vocês cinco notícias de utilidade pública para os aposentados e pensionistas de todo o Brasil. Você não pode perder. Está sensacional esse boletim aqui porque eu vou trazer as informações que você precisa. E aqui o Lula se pronunciou, o Lula confirmou e eu tenho surpresa maravilhosa dentro desse boletim informativo. Então fica comigo até o finalzinho do vídeo que eu sei que você vai gostar bastante. Inclusive, se você estiver fazendo algo nesse momento, se for possível parar para prestar atenção no que eu vou trazer, gente, eu sugiro que você pare o que esteja fazendo para você prestar atenção nesse boletim, porque do início ao fim ele está recheado de informação importante para vocês, tudo bem? Antes de eu começar com a primeira notícia, eu quero só convidar rapidinho quem ainda não é inscrito a se inscrever no canal. O Alô NSS é um dos maiores e principais canais de previdência social do país e o nosso objetivo é trazer informação, orientação, explicação, previdenciar e também sobre outros direitos que vocês podem ter acesso e talvez não conheçam. Informação é poder, informação é dinheiro quando se trata de benefícios do governo, tá? Então sejam aí todos muito bem-vindos aqui ao Alô NSS. Também aproveito para reforçar que você siga e acompanha nossas páginas no Facebook, o Alô NSS está nas principais redes para levar informação aí, né, em todos os lugares e nos principais lugares, então acompanhe, gente, assista, porque você pode estar perdendo algum conteúdo importante sobre os seus direitos e ficar bem informado, ninguém te passa a perna, você vai poder desfrutar daquilo que você tem direito, porque agora sim você tem conhecimento sobre o assunto, tudo bem? Então bora lá para o nosso boletim, um excelente domingo a todos, que Deus abençoe e esse final de semana esteja sendo incrível aí na sua vida, tudo bem? Gente, eu claro que não poderia deixar de passar aqui a nossa charada, né? E quem viu a charada hoje foi o Celso Silva. Celso Silva, tudo bem com você, meu amor? Espero que sim, o Celso Silva é inscrito aqui do canal Alô NSS, ele sabe a importância da charada, porque charada não é só entretenimento, charada é qualidade de vida e já foi provado cientificamente que esse tipo de exercício ajuda a estimular a mente, prevenindo o mal de doenças mentais, como o próprio Alzheimer. Por isso, participo por você, pela sua saúde mental e faça como Celso Silva, deixe sua charada aqui nos comentários, porque quem sabe amanhã é a sua charada ser selecionada. Para participar é fácil, é só escrever charada do dia, deixe sua charada e deixe a resposta junto, pois tem resposta, gente, não tem como saber se acertou ou se errou, então é obrigatório deixar a resposta. E aí, quem sabe amanhã a sua charada é uma das selecionadas, é o seu nome sendo homenageado aqui no canal Alô NSS, igual o Celso Silva está sendo hoje. Vamos ver se a gente acerta, então? O que é o que é? Tem duas letras e um furinho no meio. Será que você sabe? Enquanto você tenta aí, não tem malícia, hein? Não é besteira. O Celso é do Jaraguá, beijo grande ao Celso e um beijo grande a todos do Jaraguá. O que é o que é? Tem duas letras e um furinho no meio e não é besteira. Eu quero ver aí se você vai acertar, já já eu trago a resposta. Obrigada, Celso do Jaraguá. E eu quero aproveitar também para relembrar que quem aí precisar de empréstimo consignado, cartão de crédito consignado, saque do cartão de crédito, pode contar com a nossa equipe, tá? O nosso canal, ele possui uma equipe especialista em crédito. A nossa equipe faz toda intermediação bancária gratuita para você. É um serviço online, seguro, de graça, então o Alô INSS está aqui como seu assessor. É uma assessoria gratuita, totalmente gratuita, não cobra nada de você e é a nossa equipe que vai digitar a proposta, acompanhar no banco até o valor cair na conta, garantindo aí a segurança desse processo, para você não cair em golpe e não ser mais uma vítima, igual infelizmente muita gente está sendo, né? Então a gente está aqui para te ajudar, tá combinado? Bom, gente, bora lá então aqui. Eu quero começar já com o Desenrola Brasil com prazo até 20 de maio, olha só, ou seja, até amanhã, né? O Desenrola Brasil entra na reta final e é importante você se atentar ao que está acontecendo sobre esse programa, porque o Desenrola Brasil é um programa do governo federal, foi criado pelo governo do Lula, né? E é a última chance para renegociar dívidas com o Desenrola Brasil. O prazo final termina agora nessa segunda, ou seja, amanhã, né? Então é, esse é o último fim de semana para aderir à faixa 1 do programa de renegociação de dívidas, gente. O programa para renegociação de dívidas Desenrola Brasil, então entrou oficialmente na reta final, até o momento o governo não prorrogou, talvez amanhã ele possa vir prorrogar, já que o prazo é até amanhã, mas como não dá para contar com isso, os interessados têm até amanhã, dia 20 de maio, para aderir ao programa, que conta com indicações especiais, com descontos e juros abaixo do mercado. Até o momento, 14,75 milhões de pessoas já renegociaram dívidas pelo Desenrola, totalizando 51,7 bilhões de reais. Na última fase, o programa contempla brasileiros inseridos na faixa 1, isso é, que tenham renda mensal de até dois salários mínimos ou estejam inscritos aí no Cadastro Único, tá? Podem ser renegociadas as dívidas negativadas entre janeiro de 2019 e dezembro de 2022, cujo valor seja de até 20 mil reais. Também estão incluídos débitos bancários e contas atrasadas. Tais dívidas podem ser parceladas em até 60 vezes, com o primeiro pagamento programado para daqui 60 dias, com juros de até 1,99 ao mês. O programa oferece ainda desconto médio de 83%, o percentual que pode chegar a 96% da dívida em alguns casos. Quem estiver interessado em fazer a renegociação, deve acessar a plataforma oficial do Desenrola Brasil e fazer o login com a conta.gov.br. Seja nível ouro, prata ou bronze, também é possível acessar as oportunidades de renegociação de dívida por meio do site da Serasa, da Caixa Econômica Federal, do Itaú e do Santander. Além dos descontos e parcelamentos, outra vantagem do programa é que aqueles que tiveram duas ou mais dívidas, mesmo que com diferentes credores, podem juntar os débitos e fazer aí uma só negociação, tudo bem? Então, está aí as informações importantes. Lembre-se, é até amanhã. Compartilhe esse vídeo, porque muitas pessoas estão com dívidas de até 20 mil, estão devendo, ganham dois salários mínimos ou são inscritos no Cadastro Único. E essa é a última chance, né, gente? Renegociar com esse descontão, tá? Por meio do programa, usinas de implantes têm acesso aos descontos. Então, é importante vocês acessarem. Além de dívidas bancárias, como cartão de crédito, também pode ser negociado contas atrasadas de estabelecimentos de ensino, energia, água, telefonia, comércio varejista. A plataforma do Desenrola permite parcelar a renegociação, inclusive com bancos nos quais as pessoas não têm a conta, dando a chance de escolher o que oferece a melhor taxa de opção de pagamento parcelado, né? Para quem aí tem duas ou mais dívidas, mesmo que com diferentes credores, é possível juntar todos os débitos e fazer uma só negociação, pagando à vista em um único boleto ou PIX, ou financiado o valor total no banco de preferência. Então, para ter acesso ao Desenrola, é necessário ter uma conta gov.br. Usuários de todos os tipos de contas, seja bronze, prata, ouro, podem visualizar as ofertas de negociação e parcelar o pagamento. Caso o cidadão opite por canais parceiros, não há necessidade de usar a conta gov.br. E na reta final do prazo para renegociação das dívidas, a pasta desmentiu duas fake news que circulam sobre o programa. Uma delas diz que ao negociar as dívidas pelo Desenrola, o cidadão perde o benefício social. Outra, que a pessoa fica com o nome sujo nos sistemas do Banco Central, mesmo saindo aí do Serasa. Então, o governo desmentiu, tá? Então, para tirar dúvidas sobre o programa, é só entrar no site gov.br, que é o site oficial, é o portal do Desenrola Brasil. Então, é desenrola.gov.br. E acessem, e depois me contem aí se deu certo ou não, tudo bem? Bom, gente, agora que eu trouxe essa informação importante com o prazo aí chegando ao fim, vamos falar um pouquinho para vocês sobre os benefícios do cadastro único. Eu sempre gosto de falar, porque a maioria de vocês são do cadastro único, porque a maioria de vocês são de baixa renda, ganha um salário mínimo, né? Então, cabe a vocês, é de interesse de vocês saberem sobre isso, por mais que às vezes você não entenda e você não conheça, tá? Quem ganha de um a três salários mínimos, gente, tem uma grande chance de receber outros benefícios do governo, porque vocês são considerados famílias em vulnerabilidade social. E esses outros benefícios, nós estamos falando de benefícios assistenciais, tá? Não é só o Bolsa Família que existe, tá bom, gente? Muita gente se apega só ao Bolsa Família, porque o Bolsa Família é o maior programa de transferência de renda que existe no nosso país, mas não é só de Bolsa Família que se vive o Brasil, tá bom? O Brasil tem várias políticas públicas, estamos falando de mais de 70 opções de políticas públicas existentes hoje. E sabendo disso, é importante, né, porque você vai se preparando para conhecer quais são as opções de outros benefícios ou os principais programas que tem, além do Bolsa Família e que podem ajudar milhares de brasileiros e às vezes até você aí que tá me assistindo que pode ter direito, quem sabe, né? Por que não? Se atender os critérios, vai receber o benefício. E desde 2003, o Cadastro Único, ele se tornou o principal instrumento do Estado brasileiro para a seleção e a inclusão de famílias de baixa renda em programas federais, sendo usado obrigatoriamente para a concessão dos benefícios do Programa Auxílio Brasil, que é o Bolsa Família, a Tarifa Social de Energia Elétrica, que ficou bem conhecida depois da pandemia, o Programa Minha Casa Minha Vida, que é o Programa Habitacional, né, o Bolsa Verde, entre outros, tá? E também pode ser utilizado para a seleção de beneficiários de programas ofertados pelos governos estaduais e também os municipais. Então, o prefeito aí dessa cidade, o governo do seu estado, ele pode criar benefícios regionais para a sua cidade, para quem mora na cidade ou no estado, aí selecionar as famílias através do Cadastro Único, é o que tá acontecendo no próprio Rio Grande do Sul, né? Tá pegando as pessoas do Cad Único lá e liberando alguns benefícios. Então, eles pegam pelo Cad Único, tá? E por isso, ele funciona como uma porta de entrada para as famílias acessarem diversas políticas públicas e para você se inscrever no Cadastro Único, é preciso que uma pessoa da família se responsabilize por prestar as informações de todos os membros da família para o entrevistador que fica no CRAS. O CRAS é um centro de referência de assistência social, existe em cada município do Brasil, então é só você pesquisar aí CRAS e o nome da sua cidade, vai aparecer o endereço, telefone, os dados deles, para você poder se cadastrar. E aí, o que que acontece, né? Esse membro da família que vai ser o responsável por levar as informações, ele vai lá falar com o entrevistador, essa pessoa chamada de responsável pela unidade familiar, ele tem que ser com pelo menos 16 anos de idade e preferencialmente ser uma mulher, se não for não tem problema, mas a preferência é mulher, tá? O responsável familiar, ele deve procurar então o setor responsável pelo Cadastro Único ou pelo Bolsa Família aí na cidade em que você mora. Se não souber onde fica o local do cadastramento, gente, busque essa orientação no Centro de Referência de Assistência Social, que é o CRAS. Às vezes não é o CRAS que cadastra, às vezes é a Prefeitura, às vezes é um outro órgão criado pelo município. Então, o CRAS é quem vai te informar como te ajudar, tá? E em muitas localidades o próprio CRAS, ele realiza o cadastramento, por isso que a gente sempre aconselha ir no CRAS de qualquer forma ou ligar, né, pra você poder se informar antes de perder viagem até lá. Agora, sabendo disso, vamos falar um pouquinho de alguns benefícios. Como eu disse, são mais de 70 políticas públicas, isso de forma federal, eu não estou falando de municipal e estadual. Se for falar de municipal e estadual, vamos falar, com certeza, de mais de 500 políticas públicas. Mas estamos falando apenas das políticas federais que abrange todo o Brasil. Então, eu trouxe aqui uma relação de algumas, tá? Eu não trouxe todas, porque eu tenho outras notícias ainda pra trazer hoje, e se não esse vídeo fica muito longo, tá bom? Então, eu vou falar algumas pra vocês. A primeira é o Bolsa Família, tá? Muita gente aposentada, pensionista, tem dúvida se pode receber o Bolsa Família. Você pode se atender ao critério de renda, porém, é difícil você atender o critério de renda, porque o critério de renda do Bolsa Família, né, quando você é aposentado e pensionista, é difícil você atingir, porque esse critério, gente, ele é liberado aí, né, pras famílias em estado de situação de emergência, de vulnerabilidade. Quem recebe aposentadoria, pelo menos, pode contar com um salário. Então, essa pessoa, ela não tá numa vulnerabilidade muito grande pro governo, comparado às famílias que não recebe nada, que não tem essa aposentadoria, que não tem essa renda fixa, né? Muita gente tá desempregada e não tem uma renda fixa pra contar igual um aposentado. Então, pensando em questão de vulnerabilidade, o aposentado, o que que acontece em questão do Bolsa Família? Teria que somar a sua aposentadoria, sua pensão, né, o seu BPC, e aí somando ele, se a sua renda ultrapassar os R$218,00 por cabeça, que é o que exige o programa, aí você não recebe. Por isso que tem famílias que recebem Bolsa Família mesmo sendo aposentado, porque essa é a conta que você tem que fazer pra ver aí se vai dar certo no seu caso, tá? Uma outra informação também aqui, bem importante e relacionado a isso, é o benefício de prestação continuada, que é o famoso BPC Loas. O BPC é um benefício pra pessoas idosas com 65 anos ou mais, não é 60 anos, hoje no Brasil o idoso é considerado idoso a partir de 60 anos, mas o BPC considera a partir de 65 anos as pessoas pra encaixar, então mesmo que você seja idoso com 60, 61, 62 anos, você tem que esperar completar 65 anos de idade pra solicitar o BPC. O BPC é um benefício assistencial, por mais que ele seja pago através da Previdência, siga o calendário de pagamento da Previdência, ele é um benefício, gente, que não exige contribuição previdenciária, não é à toa que o governo Lula diz que a meta dele até o fim do governo é tirar o BPC da Previdência, porque a Previdência não tem nada a ver com o BPC, então ele tem que ser administrado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, pelo ministro Wellington Dias, que é o mesmo ministro que cuida aí do Bolsa Família, então a ideia é que esse órgão administre o BPC e não a Previdência como é hoje. Aliás, o BPC é uma das causas que faz a fila do INSS ficar muito grande, tá? Além das pessoas com 65 anos de idade ou mais em estado de vulnerabilidade, nós temos aí também as pessoas com deficiência, então o BPC ele é pago para pessoas em situação de vulnerabilidade que sejam com deficiência, aí não importa a idade, pode ser um recém-nascido, tá? Tem o laudo da criança sendo uma pessoa com deficiência, você comprova que tem uma renda mensal familiar per capita de até um quarto do salário mínimo, você recebe o BPC. Uma diferença do cálculo do Bolsa Família para o BPC é que o BPC a renda é um pouco maior, estamos falando de um quarto do salário mínimo, ou seja, enquanto o Bolsa Família exige uma renda de até 218 por cabeça, o BPC esse ano está em 353 por cabeça, porém quem ganha até meio salário mínimo, em alguns casos excepcionais poderá solicitar o BPC e receber, caso você comprove os gastos que você tem com medicamento, com sonda, com coisas que te afetam e que você prove a vulnerabilidade, tá? Um outro ponto também que eu queria que vocês soubessem, que ficasse aí registrado sobre o BPC, é que ele também não soma na sua renda familiar mensal per capita o benefícios de aposentadoria e também qualquer benefício previdenciário ou assistencial de até um salário mínimo. Então se você recebe aí um benefício previdenciário, assistencial, vamos dar um exemplo de dois idosos. Dois idosos é um casal de idoso, o homem é aposentado, ele é aposentado por idade e ele ganha aí um salário mínimo, tá? Já a esposa, ela era dona de casa, então ela não tinha contribuição previdenciária para conseguir se aposentar. Então nesse caso a esposa, ela poderia solicitar o BPC, por quê? Se a gente fosse olhar igual a regra do Bolsa Família, a gente ia pegar a aposentadoria desse esposo, né? E ia dividir por dois, por quê? Porque são duas pessoas que moram na casa, ele e a esposa que vivem desse salário, já que a esposa não trabalha dona de casa. Mas como é BPC e o BPC não soma benefício previdenciário e assistencial de até um salário mínimo para solicitar o BPC, então mesmo que esse senhor tenha uma aposentadoria, ela não vai interferir no BPC, é como se não tivesse renda. Por quê? Porque a aposentadoria é de um salário mínimo. Agora se a aposentadoria fosse maior que um salário mínimo, aí realmente ele iria contabilizar e iria prejudicar, a parceira não teria direito. Mas como é só um salário mínimo e a lei fala que pode excluir do cálculo essa renda, então eles não vão somar essa aposentadoria por ela ser só um salário mínimo, tá? E aí essa senhora, que é a esposa que nunca trabalhou, que é dona de casa, nunca contribui com a Previdência, por ela ter 65 anos de idade, ela consegue o BPC. Então além da aposentadoria do esposo de R$1.412,00, ela vai receber mais R$1.412,00 pelo BPC. Então a renda familiar passa a ser de R$2.800,00 nesse caso, tá? Porque ela tem direito ao BPC. Então o BPC é um benefício pouco conhecido, só 6 milhões de pessoas recebem hoje, muito mais gente tem direito, mas ainda não sabe como funciona. Então vai atrás. Ana, mas em 2019 eu solicitei, e aí falaram que não, né? Outra coisa, você não existe limite de BPC na mesma família. Então se na sua casa, por exemplo, mora você, sua mãe e sua filha. Sua filha tem deficiência e sua mãe é idosa. Tanto a filha com deficiência quanto a mãe que é idosa com 65 anos ou mais, pode receber o BPC mesmo morando na mesma casa. Por quê? Porque o BPC ele não soma como renda mensal familiar per capita para solicitar aí outro BPC, porque lembra que eu falei que benefício assistencial e previdenciário não entra como renda mensal? Pois é, então o BPC ele serve também para essa conta, tá? Se já tem um BPC na mesma família e você está solicitando para outra pessoa que mora dentro da mesma casa, porque a pessoa também tem alguma deficiência, né? Ou a idade, completou a idade, você pode solicitar tranquilamente. É um direito seu, tudo bem? Um outro ponto aqui também que eu quero trazer para vocês e que eu considero aí também muito importante vocês terem conhecimento. Além do Bolsa Família, além do BPC, tem a tarifa social de energia elétrica. Gente, desconto na conta de luz. Todos do cadastro único que ganha até meio salário mínimo de renda mensal per capita têm direito ao desconto na conta de luz. Porém, como eu falei, a renda tem que ser até meio salário mínimo. Aquele aposentado que ganha um salário mínimo e mora sozinho, ele não tem direito, infelizmente, à tarifa. Por quê? Porque a renda mensal per capita dele é superior a meio salário mínimo, porque ele mora sozinho, então ele pega os 1.412 e divide por 1. Por que 1? Porque é só ele, ele sozinho. E a renda dele vai dar aí, né, acima de meio salário mínimo, porque vai ser um salário mínimo dividido por 1, é um salário mínimo. Então a renda dele ultrapassa. Por isso que ele não tem direito. Então muita gente faz confusão nessa parte, porque muita gente mora sozinho, por exemplo, ultrapassa a renda familiar mensal per capita e a pessoa não entende. Ela fala, não, mas eu sou do cadastro único, eu tenho direito, mas como que eu vou fazer? Eu moro sozinha e a gente entende tudo isso. Só que é a regra, tá, gente? Estamos explicando a lei pra vocês. É injusto? É injusto. Deveria mudar e realmente liberar, mesmo pra quem ganha o salário mínimo, igual o cálculo do BPC. É como se não entrasse como renda. Mas infelizmente não é assim. Cada benefício tem um critério e se você atender o critério conforme é a lei hoje, você vai se beneficiar, tá? Se você não atender o critério, você não vai se beneficiar. Hoje o sistema funciona dessa forma, é bem simples, tudo bem? Um outro benefício também, que é importante vocês conhecerem e saber que ele também está aí, né? Além desses benefícios que eu citei, você pode participar do programa Minha Casa Minha Vida. E quem é do BPC Loas ou do Bolsa Família, tem o Minha Casa Minha Vida de graça. Ana, significa que a pessoa não paga pela casa? É isso mesmo. A pessoa, ela não paga pela casa, tudo bem? Então, o governo Lula assinou isso recente, tá, gente? Por isso que muita gente ainda não sabe, muita gente ainda está por fora, né, disso. É porque é recente tudo isso. Mas é importante vocês saberem que isso acontece. É importante vocês saberem que isso faz parte, né, dentro do processo. Tem aí também a aposentadoria para pessoas de baixa renda, para quem não trabalha e gostaria de se aposentar. É importante você saber aí, né, que o governo, ele tem essa, essa intenção, né, gente? Vamos falar aí de ajudar essas pessoas. Então, por você ser de baixa renda, o governo, ele faz o quê? Ele faz essa, como que eu posso dizer? Essa, essa política. Você vai contribuir com 5% do salário mínimo, vai pagar um carnesinho para o INSS, e quando completar tempo de contribuição e idade, você se aposenta com o salário mínimo. Tem a isenção de pagamento de taxa de inscrição em concurso público, tem programa de cisternas, água para todos, bolsa verde, bolsa estiagem, programa de fomento às atividades produtivas rurais, créditos diversos, né? Tem o carta social, que é o correio, tem os serviços assistenciais, tem programa do Brasil alfabetizado, tem o PET, que é o programa de erradicação do trabalho infantil, tem o ID, que é a carteira da identidade jovem, para quem tem entre 15 e 29 anos de idade, pode viajar de graça todo o Brasil, né, de ônibus interestadual. Tem aí o carteira da pessoa idosa, o idoso também pode. Tem aí o Enem. Então tem vários programas, então a gente citou alguns só para vocês se familiarizarem dos mais conhecidos, mas tem outros ainda e que eu vou trazendo no decorrer de outros vídeos, tá? Agora a nossa charge do dia, nosso momento de reflexão, eu quero ver aqui que vocês reflitam junto comigo e ver o que vocês acham, tá? Olha só, sai sobrinha do tio Paulo, entra playboy do Porsche. Gente, aqui, essa charge, ela nos mostra uma repercussão que ocorreu nesses últimos dias e que quase todo mundo ficou sabendo, ouviu na TV, que foi o caso da sobrinha do tio Paulo. Vocês se lembram da sobrinha do tio Paulo? Vocês se lembram dessa história que comoveu aí bastante, né, o nosso país também? O tio Paulo, a sobrinha, ela tem problemas psiquiátricos segundo a família, né? E só para vocês entenderem o que aconteceu, né, eu vou explicar aqui para vocês a respeito disso, que é importante vocês saberem. O tio Paulo, a sobrinha, o que aconteceu? O caso, o Paulo Roberto, a família apresentou laudos médicos que comprovam problemas psiquiátricos da Érica Vieira Nunes. Para eles, ela não sabia que o tio estava morto dentro do banco. Foi aquele caso que a sobrinha levou o idoso tio morto no banco, na agência, para poder fazer um empréstimo consignado. E aí, ela foi presa em flagrante, né? Ela deu, inclusive, entrevista na Globo. Ela falou que sobre o caso no banco, ela falou que não percebeu. Ela tem problemas psiquiátricos, né? Então, assim, a sobrinha do tio Paulo, ela foi presa em flagrante porque ela entrou com ele morto na agência. E estava tentando fazer o empréstimo consignado, né? Já o Playboy do Porsche foi outro caso que repercutiu e que as pessoas fizeram a comparação, né? O caso Porsche, eu não sei se vocês também acompanharam, mas o que acontece? Esse caso Porsche, a polícia, ela pediu novamente a prisão do motorista. Foi o caso, gente, do empresário que matou um motorista de aplicativo, porque ele estava dirigindo o Porsche em alta velocidade. O motorista de aplicativo, coitado, estava lá dirigindo aos 50 por horas, dentro da velocidade da via. O cara do Porsche, não. O cara rico, né? E o que aconteceu dentro desse caso do Porsche, né? Que repercutiu tanto. O cara apontava sinais de embriaguez. O motorista do Porsche é o empresário Fernando Filho, 24 anos. É réu do homicídio doloso e lesão corporal gravíssima. Ele teve prisão decretada. Em relatório de ocorrência do Corpo de Bombeiros, registrou que o empresário apresentava sinais de embriaguez na hora que bateu o seu Porsche e causou a morte do motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana na Avenida Salim Fará Maluf, Zona Leste de São Paulo. O documento do Corpo de Bombeiros obtido pelo jornal Metrópolis foi registrado, né? Em 31 de março, ao atender a ocorrência do acidente envolvendo o Porsche e o Renault Sandero, conduzido pela vítima. O relatório, no entanto, só foi apresentado no inquérito policial após uma denúncia oferecida pelo Ministério Público, porque eles nem queriam apresentar. Pra vocês verem, né? Como é que é. E o condutor e passageiro aparentemente utilizados, né? Diz o registro. Em referência a Fernando Filho e ao estudante Marcos Vinícius Machado Rocha, 22 anos, que estava de carona no carro de luxo. O amigo do empresário fraturou quatro costelas, precisou ser hospitalizado e perdeu o baço. Já o empresário estava sem lesões e permaneceu no local acompanhado dos pais, aguardando o procedimento, segundo o relatório. O que aconteceu com o cara? O cara matou, né? Ele estava em alta velocidade e ele matou um motorista de aplicativo. E ele não foi preso, não foi nem pra delegacia. Deram alta pra ele lá no momento do acidente e deixaram ele embora. E aí as pessoas falaram, solta a sobrinha do tio Paulo, que já provou que tem, né? Ela já foi presa de imediato, sendo que não tinha ali ainda uma prova de um crime, tinha que fazer uma investigação, né? Mas já prenderam ela. E o playboy do Porsche não foi preso. Então mostra como que o dinheiro de uma pessoa rica pode deixar a pessoa impune. É o que a gente vê na política, é o que a gente vê na vida real. E preferem colocar a sobrinha ali, acham mais grave. A questão do tio Paulo, do que do cara do Porsche. Então eu queria saber a opinião de vocês, que isso levantou... Não é a gente que tá levantando isso, tá? Foi a própria internet, levantou as próprias pessoas, né? Ficaram indignadas com o caso. E eu queria saber de vocês a opinião. Mostrando o Brasil, mais uma cena de impunidade. Agora vamos falar um pouquinho dos pagamentos liberados de maio? Gente, quem ganha benefício de até um salário mínimo, essa sexta-feira vai receber dia 24 de maio, começa os pagamentos pro NIS final 1. Os pagamentos vão até o dia 7 de junho, com o NIS final 0, de acordo com o final do NIS. Já quem ganha acima de um salário mínimo, vai esperar mais um pouquinho. Vai ser na segunda-feira, do dia 3 de junho, até o dia 7 de junho, de acordo com o final do NIS. Antes de eu falar aqui de algumas surpresas pra vocês, eu queria só rapidinho recomendar o Sr. Joel, pra quem precisar de óculos, tá? O Sr. Joel, o DDD dele é 11, número 987635839. Eu vou deixar o link do WhatsApp dele aqui embaixo, pra quem quiser falar com ele, porque o Sr. Joel, ele consegue melhores preços, ele atende toda a grande São Paulo, mas ele também atende quem é fora de São Paulo, tá? E ele consegue preço justo. Então, quem quiser, eu fiz meu óculos com ele, super recomendo, tá aí o contato. Mas você tem que apresentar a receita do oftalmo pra ele saber quanto grau é a sua lente e cotar pra você aí, sem nenhum compromisso. Beleza? Gente, olha que surpresa. Vamos falar do imposto zero? Sexta básica de Lula não inclui carne e sal, tá? A sexta básica proposta pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que estará sujeita à isenção de tributos, não inclui carne e sal, porém, ela inclui aí arroz, leite, manteiga, margarina, feijão, raízes, tubérculos, cocos, café, óleo de soja, farinha de mandioca, farinha de flocos de milho, farinha de trigo, açúcar, massas, pães. E o texto do governo disse que a equipe econômica selecionou os alimentos in natura ou minimamente processados. Então, o governo, ele aumentou os produtos da sexta básica que vão ter isenção e descontos de tributo, tá? O Congresso agora vai estar debatendo. A gente acredita que essa semana possa sair algo sobre esse assunto. E isso vai favorecer aí as pessoas mais pobres, porque vocês terão uma lista maior, né, com a composição aí dos alimentos que terão isenção, ficarão mais barato no supermercado. E o Lula anunciou essa medida, então é uma surpresa maravilhosa para todos os brasileiros. E para encerrar o boletim de hoje, eu encerro falando dos benefícios antecipados. O Lula anunciou que a galera do Rio Grande do Sul pode antecipar tanto o pagamento do mês de junho, e vocês também tiveram antecipado o pagamento do Bolsa Família, do Auxílio Gás, tá? E também a restituição do imposto de renda. Então quem mora no estado tem aí esses benefícios e foi anunciado pelo governo, além de linhas de crédito que ele fez aí de liberação para vocês. Então o Rio Grande do Sul está sendo ajudado. É importante ver essas ações que estão ocorrendo e todos estamos na luta para ajudar, para apoiar o Rio Grande do Sul. E respondendo a charada do dia, o que é o que é? Tem duas letras e um furinho no meio. Sabe o que é? É CD. CD, gente. Lembra aquele disquinho que se chamava CD? É o CD. Ele tem duas letras e um furinho no meio. Obrigada para você, Celso Silva do Jaraguá. Obrigada aí pelo carinho, pela audiência, pela companhia. Esse foi o boletim de hoje, gente. Espero que tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar. Quem precisar do empréstimo consignado, chama a nossa equipe. E se você precisa de óculos, não deixe a saúde da sua vista para depois, não. Chama o seu Joel, conversa com ele, que ele vai te ajudar, tá bom? Obrigada, fiquem com Deus. Até mais tarde.